Sei que tu gostar do brabo quando te pegou se assanha Na frente do paredão, numa bota da ladrão 120 bpm e esse hit é a maior onda Toma, 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 toma De goque na cintura, traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre, eles não tão de brincadeira Os saltam e a sarra, nem álcool, fuzina, bandolina Bigóide, bigóide fininho Te macetar, só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue, vem fudendo Vem curtir só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gosta de adrenalina Vou te macetar, menina, putaria vai rolar I'll be the one, you won't forgive, you won't forgive I'm a bitch, there's a purpose of playing Not just me and everything change Living hotel, swing on plane Let's just say, money ain't a thing Come, jump out of your car now Hold it, order me another rail Homie, we about to crown Where is this about to go down? Topi-Fightings for maloca da favela Con gostei de quero mais Fala com pai, velho minha pai Fala com pai, velho minha pai Fala com pai, velho minha pai E assim, p***, meu wiskibold Tá doidona de black money Só, 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 só Sua safada, só tá me dando mole Porque eu tô de go Toda, só tudo de onde ela joga na minha P***, 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 p*** Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha Logo pra dançar Então lança a tremidinha Vai, treme, vai, novinha Vai, treme, vai, novinha Vai, treme, vai, novinha Então lança a tremidinha Vai, treme, vai, novinha Vai, treme, vai, novinha Vai, treme, vai, novinha Então lança a tremidinha Cabarrite na favela Vai, é um terreno Que cozinho e rabão, baita baita Cachá, rosa, cubiçada, rainha, vazio que são Várias posições maneiras que aprendeu lá no casal Agora é sarra, sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Lutaria toda hora, amor, safadeza Sacanada e liberada, chacoara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala, pagando em rajada É só pente rara, se calou Então não complica, sarra nos meu aborador Jogando a vida de lado, descendo o pica Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Mas tu se passenta, pus parça Uh, 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 tá sem ver que vai perder mais um Hoje as gata branca é só vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo de sala, fica até mais tarde Ai, 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 ai Sente o senhor que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz E faz, e faz Mas quando na frente Ai, 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 ai Ah, ah Ah Nossa, eu a braba Eie Eu te, eu te pego de frente DJ Pegas de lado Toma se, toma se, toma se, toma se Toma a sequência de váね Vá, 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 v Diogarim, diogarim, diogarim e supervisiam Devagar, 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 devagar Nem faz de choirs maluca da favela, com gostinho de quero mais De goque na cintura, traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre, eles não tão de brincadeira Os saltam e a sarra neal com fuzil na bandoleta Bigóide, bigóide fini, pode fi I'll be the one, you want for me I'll look up in the stairs, the bird is a plane Not just me and everything changed Live in hotels, swingin' planes Let's just say, money ain't a thing Come, somebody calm down Hold it, order me another round Hold me, we about to climb Where is it about to go down? Timaceta, só quero timaceta Sem sentimento, não se apegue Vem fodendo, vem curtir só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gostar de adrenalina Vou te maceta, menina, a lutaria vai rolar Antes lá e não tinha nada e ninguém dava moral E agora que o trem voltou e voltou Mas agora não dá Vem fodendo, vim fodendo, vim fodendo Vem fodendo, vim fodendo, vim fodendo Play that red until I'm dead, I know that he watch Left my ex bitch cause she toxic Got this new bitch now, we toxic Can't care, I'll be toxic, damn Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tocando o pau nas malditas Oh, you don't need a ter ombi Putaria toda hora, amor, safadeza Sacanagem liberada Chacoara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando e rajada É só pente ralando se calou Então não complica Só nos melamolador Jogando a vida de nada Não só pudみたい P Walmart Não só prepain E assim .. Putu Technical Sei que tu gostar do brabo Quando te pegou se assanha Na frente do paredão Toma bota da ladrão na 120 BPM e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada I need love and a fashion Cada hit na favela, vai, é um terreno Que coxinha e rabão, vai, tá, vai, tá Cachá, rosa, cubiçada, rainha, voz do que sai Várias posições maneiras que aprendeu lá no vaso Então lança a tremidinha, vai, entreme, vai, novinha Vai, entreme, vai, novinha Vai, entreme, vai, novinha Então lança a tremidinha Vai, entreme, vai, novinha Vai, entreme, vai, novinha Vai, entreme, vai, novinha Então lança a tremidinha Vasco se pacenta, pus parça Uh, 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 uh Tô sem ver que vai, pede mais um Hoje as gata branca são vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo de sala fica até mais tarde Ai, 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 sente só que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz E faz, e faz